Olá gente, tudo bem? Novamente aqui no canal e hoje eu estou com uma novidade muito boa. Nós estamos começando hoje uma nova série de Devocionais Missionários que nós vamos postar aqui no canal, junto com a minha esposa. Nós queremos muito abençoar a sua vida, queremos poder ativar aquilo que Deus já colocou no seu coração e te encorajar para o índio, para cumprir o chamado do Senhor. Seja Ele indo aos povos não alcançados, seja contribuindo, seja orando. Nós estamos aqui como ferramenta de Deus para poder abençoar a sua vida e também ser abençoado por vocês. É isso aí. Nós estamos aqui em Bhaktapu, um lugar muito famoso no Nepal. Mas a coisa que faz esse lugar aqui famoso é porque aqui existem os templos hinduístas mais importantes do Nepal, um dos mais importantes do mundo. Esse lugar aqui é um lugar que é patrimônio da humanidade. Então, entrando nesse gancho, nós queremos fazer um Devocional bem objetivo para vocês. Minha esposa vai ler um versículo e a gente vai falar sobre isso aí juntos. E a palavra que eu queria compartilhar hoje com vocês está no livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 4. Nós vamos fazer uma breve meditação sobre Abraão, sobre o chamado de Abraão. Eu sei que o chamado de Abraão é algo muito rico e extenso para ir profundo. Mas aqui nós queremos apenas abençoar vocês com uma pequena palavra. E diz assim, Abraão, que é o nosso último versículo da meditação, diz assim, Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho sobre obediência. Abraão, ele vivia no meio de um povo pagão. E ali ele ouviu a voz do Senhor. Ele ouviu o chamado do Senhor. E ele obedeceu ao Senhor. Deus deu a promessa ali para Abraão e ele partiu, como o Senhor ordenou. E hoje eu queria meditar um pouquinho sobre obediência. Porque a obediência, ela faz parte do nosso caminhar com o Senhor. A obediência, ela está completamente ligada com a fé. A obediência, ela está... e a fé, ela anda juntas. E aqui eu queria chamar a atenção de cada um de nós para a obediência que Abraão teve. Por quê? Porque a obediência, ela é imediata. Quando o Senhor fala conosco, ele está nos direcionando para algo, ele está nos apontando para algo maior. E ele requer de nós uma obediência imediata. Quando ele fala, há uma urgência em se obedecer. Outro fator da obediência aqui, que a obediência, ela não é parcial. Ela não pode ser parcial. Eu não posso escolher o que eu vou obedecer e como eu vou obedecer. A obediência, ela deve ser completa. Não é fazer as coisas pela metade. Ah, Senhor, eu só vou até aqui. Eu só vou entregar até aqui. Não, Deus nos quer íntegros, inteiros na presença dEle. Porque somente inteiros Ele consegue nos usar. Deus não quer nos usar pela metade. Também não quer que a gente entregue nada pela metade. Então, Ele quer tudo de nós. Ele quer o nosso coração. Ele quer a nossa vida. Outra parte muito interessante da obediência é que ela é incontestável. Abraão, ele não perguntou o porquê. Ou ele fez perguntas a Deus. Pelo menos aqui na Bíblia, não cita que ele questionou a Deus antes de obedecer. Mas ele obedeceu completamente o Senhor. Ele confiou no Senhor. Porque ele acreditou no Senhor. Ele tinha fé. Abraão foi o pai da fé. Falar um pouquinho da obediência e citar o exemplo de Abraão. Porque nós sabemos que Abraão tem uma representação muito forte para nós que servimos ao Senhor como missionários. E o que mais me toca na apresentação de Abraão, na apresentação que Deus fez para Abraão do chamado dele, porque Deus aqui estava chamando Abraão, dando a Abraão a apresentação do seu chamado, era que Abraão era de um povo idólatra, e também que Abraão já era velho. Olha para você ver, gente. Olha, uma coisa que eu gosto sempre de dizer, sabe bem, é que não existe um tempo específico para receber o chamado de Deus e também não existe um momento bom para seguir com aquilo que Deus nos chamou. Porque muita gente, quando Deus chama, as pessoas falam assim, ah, espera aí, eu quero fazer isso primeiro, ou então, quando Deus chama alguém já velho, a pessoa fala assim, ah, eu já tenho tantos anos, eu já fiz isso da minha vida. Abraão não, Abraão só seguiu o chamado, só seguiu aquilo que Deus tinha na vida dele, para a vida dele, indiferentemente de qualquer coisa. Eu acho que obediência é isso. Obediência é obedecer a Deus, mesmo quando as circunstâncias contrárias vai, mesmo quando todas as circunstâncias são contrárias. E o que mais me dói, trabalhando como missionário, servindo a Deus como missionário, é que eu vejo Deus chamando tanta gente, e essas pessoas, elas têm tantas desculpas, elas olham para si, olham para a idade, umas são novas demais, outras são velhas demais, outras acham que obedecer a Deus vai ser daqui 30 anos, 40 anos, não agora, que é isso, eu acho que não. Eu acho que é no momento que Deus chama, você já tem que ir direto para aquilo que Deus te chamou para fazer. Isso é obediência. É você obedecer a Deus, indiferentemente do momento que você está, indiferentemente de qualquer coisa, e seguir. Olha, Deus não quer você porque você não tem outra opção, a não ser seguir Ele. Eu, é um exemplo, eu trabalhava, ainda trabalho, mas trabalho pelo reino, mas eu trabalhava, estava trabalhando quando Deus me chamou, e eu tinha um emprego, que me dava tudo o que eu queria, mas eu obedecia a Deus, mesmo diante daquele emprego. Agora você me pergunta, eu não tinha dívidas? Tinha dívidas. Eu não tinha uma parentela? Tinha uma parentela, igual a Abraão, mas eu larguei tudo, e fui em direção ao meu chamado. Eu acho que o ponto mais importante de obediência ao Senhor, é obedecer ao Senhor, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, a obedecer aquilo que Ele te pediu para fazer. Isso é o ponto mais importante de qualquer missionário, é o ponto mais importante de qualquer ser humano, e quer você queira, quer você não queira, Deus tem te chamado também. Deus está te chamando também para essa obediência, para caminhar com essa obediência. E o incrível, você quer falar, amor? É. Algo que veio no meu coração também, sobre a obediência, é que a obediência, ela é progressiva. Como assim? Passo a passo, nas pequenas coisas, Exatamente. E depois, nós vamos caminhando em intimidade, para grandes coisas, né? Começam com pequenas coisas. Por exemplo, quando o Senhor pediu, o primeiro passo de obediência de Abraão, foi ouvir a voz do Senhor. Exatamente. Foi sair do meio da sua parentela, e ouvir e obedecer. Mas quando a gente vê, alguns anos mais para frente, lá já na velhice, né? Mas quando Abraão já estava mais maduro, na caminhada com Deus, o que Deus pediu para ele? Pediu o seu filho. Já é um nível de obediência. Obediência bem maior também, né? Bem maior. Porque a obediência é assim, amor. Obediência realmente, a gente... Porque o interessante, nós temos uma característica de pensar, que basta obedecer a Deus uma vez, mas não. Abraão, às vezes, Deus vai realmente nos dando níveis de obediência, ou nos dando comandos diferentes. E você tem que continuar nessa progressão. Abraão realmente, ele começou com a obediência, de largar o seu local, aonde ele estava, deixar o lugar onde ele estava, e depois daquilo, ele foi realmente aumentando o nível de obediência, aumentando o nível de obediência, e isso é caminhar com Deus. Essa é a essência da obediência. À medida que nós vamos tendo uma revelação de quem Jesus é, de quem o Senhor é, nós vamos nos entregando de uma forma mais completa, né? Exatamente. O nível de obediência, o nível de obediência, de uma pessoa que conheceu Jesus agora, não vai ser o mesmo nível de obediência, de um cristão maduro. Exatamente. O cristão maduro exige uma entrega maior, porque há uma revelação maior. Então, também entra aquela questão, né? A gente está aqui lutando para falar, mas é gostoso falar sobre isso. Mas, olha, o nível de obediência, sim, é diferente, mas também, igual você falou, você falou uma coisa muito linda, porque é progressivo, né? São escalas. Então, para você obedecer a Deus uma coisa grande, necessariamente você tem que obedecer a Deus umas coisas pequenas também. entre aquele princípio, né? Ser fiel no pouco e no muito, o Senhor vai colocar, vai confiar, né? Então, o Senhor chama nós a obedecermos as pequenas coisas e nos prepara para obedecer grandes coisas. Exatamente. Eu tive uma experiência muito forte com Deus há duas semanas, onde Deus me pediu para fazer uma coisa pequena e eu não aceitei, eu não fiz, eu sabia que era Deus me pedindo. Depois que eu vi que eu tinha feito algo que não era aquilo que Deus queria que eu fizesse, porque no momento Deus queria que eu obedecesse a Ele, e para mim era uma coisa tão insignificante, e veio algo no meu coração. Deus falando comigo, Lázaro, já foi o momento, já foi o tempo na sua vida que você obedecia os meus comandos. Eu acho que Deus tem pedido, eu acho que Deus está pedindo hoje, nessa nova geração, é isso, pessoas obedientes ao Senhor em todos os aspectos. e para mim, Abraão é um exemplo disso, porque ele obedeceu a Deus, ele foi obediente ao Senhor em vários aspectos, em vários, inclusive, até com a vida do próprio filho dele, ele obedeceu, ele entregaria a vida do filho dele em obediência a Deus, isso é fantástico. E ele colheu os frutos, a geração de Abraão colheu os frutos, da promessa, daquilo, da aliança de Deus com ele. Então, nós queremos deixar essa palavra no seu coração, hoje o nosso primeiro devocional. Eu não sei o que Deus tem pedido para você, eu não sei o que Deus tem falado ao seu coração, e você talvez tenha resistido a obedecer, talvez você tenha duvidado, ou questionado, ou olhado para as circunstâncias, e isso tem talvez te impedido de obedecer. Exatamente. Então, hoje nós queremos aqui, te encorajar a caminhar com Deus, a entrar em um nível de obediência profundo, e isso vai ser progressivo. E eu creio que Deus fará grandes coisas na sua vida, assim como ele fez na vida de Abraão, assim como ele tem feito na nossa também. Exatamente. É o tempo que Deus tem chamado as pessoas para obedecer a ele, obedecer a ele nas pequenas coisas. E essa palavra que nós queremos deixar para o seu coração, um grande abraço, Deus abençoe. Vamos orar por ele, amor? Vamos orar. Quero orar por você, nós vamos orar de olhos fechados, porque nós estamos num lugar aqui bem, 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 bem duplo. Então, um lugar que tem uma perseguição contra os cristãos. Inclusive, nós temos células aqui nessa região, é uma região, não é o Katmandu Vale, é uma outra cidade, nós temos trabalho aqui, temos igrejas aqui, e para nós é uma benção demais estar aqui falando isso para vocês. Eu quero orar por você. Eu quero dizer, ministrar na sua vida como o homem a qual Deus tem me chamado para ser, que você também seja, não aquilo que eu sou, mas seja muito melhor que eu. A minha vontade é que Deus prospere na sua vida, e para isso, e para Deus prosperar na sua vida, acredite em mim. Obedeça ao Senhor. Eu já fui muito cabeça dura, já deixei de obedecer a Deus em muitas coisas, em todas elas, que eu deixei de obedecer ao Senhor, eu quebrei minha cara. E eu não quero isso por você, não quero isso para você. Vamos orar por você. Vamos orar. Você quer que eu oro bem, ou você quer orar? Pode orar. Posso orar? Seu Deus, eu quero orar por eles, por essa pessoa que está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, que essa pessoa possa ser tocada pelo Espírito Santo de Deus nesse momento, e saber o local, aonde e como você precisa obedecer a Deus. Olha, você que quer coisas grandes do Senhor, Deus está te chamando para obedecer a Ele nas coisas pequenas, porque como que Deus vai fazer algo grande na sua vida se você não obedece a Ele nas coisas pequenas? Que Abraão seja um exemplo para a nossa vida agora, que a gente seja alguém que obedeça ao Senhor, indiferente das circunstâncias, indiferentemente do lugar onde nós estamos, indiferentemente do tempo que nós temos de vida, ou se nós somos jovens, ou se nós já somos velhos. Deus tem chamado a gente para a gente obedecer ao Senhor. Que você seja essa pessoa obediente ao Senhor. É isso que Deus pede de você. Que Deus abençoe você e estamos juntos nessa série maravilhosa. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like e compartilhar esse vídeo no grupo das famílias e ajuda a gente aqui do lado de cada do mundo. Nós estamos no Nepal, 16 mil quilômetros do Brasil, servindo ao Senhor. E é uma honra muito grande estar aqui gravando mais esse devocional, o primeiro de muitos. Estamos juntos. Deus abençoe. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.